A reforma trabalhista aprovada ontem pelo Senado deve ser sancionada até sexta-feira. O governo se comprometeu a vetar alguns pontos do texto e enviar modificações por medida provisória, o que desagradou o presidente da Câmara. Entenda o caso e conheça os impactos da reforma na vida dos trabalhadores. Depois de sete horas de impasse, com direito à ocupação da mesa do Senado pela oposição, luz desligada e muito debate, a reforma trabalhista foi votada e aprovada por 50 votos a favor, 26 contra e uma abstenção. O que nós estamos fazendo aqui é defender, senador Maranhão, direito de trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo ameaçados. Esse projeto não retira direitos do trabalhador, porque os direitos do trabalhador estão garantidos na Constituição Federal. O texto, que segue para a sanção do presidente Temer, altera diversos pontos das relações de emprego. Nas férias, atualmente o trabalhador pode tirar 30 dias divididos em até dois períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. Na nova regra, poderão ser até três períodos, sendo um de pelo menos 15 dias corridos. Na jornada de trabalho, que hoje é de 8 horas diárias, 44 semanais, com até duas horas extras por dia, a reforma permite jornada de 12 horas com 36 de descanso, respeitadas 44 horas semanais. A remuneração, que hoje não pode ser inferior ao piso da categoria ou ao salário mínimo, também pode ter mudanças. Novas formas de pagamento podem ser adicionadas ao salário. No caso de demissões por justa causa, as regras atuais não permitem multa do saldo do FGTS nem a retirada do fundo. Além disso, o trabalhador cumpre aviso prévio de 30 dias e a empresa paga o salário do período. Com a reforma, fica permitida a extinção do contrato com o pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. E o empregado poderá movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS, sem direito ao seguro-desemprego. Grávidas ou mães que amamentam são proibidas de trabalhar em lugares insalubres. Não há limite de tempo para avisar a empresa sobre a gravidez. Na nova regra, o trabalho nesses locais é permitido com a apresentação de atestado médico e a mulher tem 30 dias para informar sobre a gravidez. Para conseguir aprovar o texto no Senado sem que ele tivesse que voltar para a Câmara, o governo aceitou vetar parte do texto da reforma trabalhista e enviar aqui para o Congresso Nacional uma medida provisória com novas disposições sobre a legislação trabalhista. Mas não passaram nem três horas depois que a reforma foi aprovada no Senado e o presidente da Câmara reclamou. Disse que não vai aceitar nenhuma medida provisória que altere pontos da reforma aprovada. Para este analista político, a reforma não coloca em risco quem já tem um emprego. Eu acredito muito mais na criação de postos novos que estão engessados mediante a legislação atual. Eu acho que com a flexibilização nós vamos ter novos postos de trabalho abertos e a economia se expandindo para um lugar onde ela não estava ainda. Portanto, eu não vejo tantas perdas no que existe, mas a abertura de novos mercados que ainda não existiam. Este advogado acredita que as novas regras também vão trazer impactos na justiça, com a diminuição de ações trabalhistas. A justiça é gratuita e ele não tem que dispender nenhum recurso para propor a ação judicial. E isso vem gerando um volume muito gigantesco de ações com esse espírito de que se colá-colou. E muitas vezes o próprio reclamante, o próprio trabalhador, mente para o seu advogado e isso acaba gerando ações judiciais totalmente improcedentes e que naturalmente isso impacta sobre a tramitação dos processos na justiça do trabalho pelo volume de serviço. Então, há previsões na norma que buscam e pretendem cessar um pouco esse tipo de descontrole, mas ao nosso ver sem o efeito de restringir o acesso à justiça, mas simplesmente criar um acesso à justiça de maneira mais responsável.